Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo rápido sobre o Apache. Eu estou aqui no Debian, mas pode ser em qualquer sistema que você estiver usando, em qualquer sistema baseado em Linux ou Unix. Eu instalei o Apache, só com sudo apt install Apache 2, instalei o PHP também. E esse vídeo serve para sanar uma dúvida que o meu amigo Marcelo Ahmed postou em um dos grupos. E eu percebo que é uma dúvida bastante recorrente em vários grupos que eu participo, que é sobre como gravar as coisas lá no diretório do Apache e lidar com as permissões. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como lidar com grupos e usuários lá na pasta www do Apache. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. ls-la-var-www-html, que é onde, por padrão, o Apache usa como seu dock root para os projetos. Então, aqui eu tenho que o root é dono dessas pastas, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui se meu PHP está funcionando. Coisa rápida, eu vou fazer com sudo para poder gravar lá, mas eu vou mostrar para vocês depois como não usar esse sudo. Eu vou usar o editor VIN mesmo, você pode usar qualquer editor que você quiser aí. Vou editar um arquivo lá na var www.html, um arquivo chamado info.php. Pode ser qualquer nome que você quiser também, tá? Então, aqui eu vou começar a minha edição com o código PHP e vou chamar a função phpinfo, só para mostrar as informações do PHP e para a gente ver se o nosso PHP está funcionando. Vou salvar o arquivo. Então, ele ficou lá na raiz, no dock root do Apache, tá? Se eu colocar aqui barra info.php, a gente vai ver o arquivo funcionando lá. Isso quer dizer o quê? Que o meu PHP está funcionando corretamente. Mas agora, eu vou apagar esse arquivo com sudo.rm aqui. Então, não tenho mais o arquivo. O que eu vou fazer? Aqui na minha home, eu vou criar uma pasta projetos. Pode ser qualquer nome, tá? Dentro dela, eu já vou criar o meu projeto chamado info. E aí, eu vou acessá-la. CD projetos barra info. Então, eu estou aqui na minha home, na pasta info. E aqui dentro, eu vou criar um arquivo chamado info.php. Melhor, vou criar um index.php. Que assim, não preciso colocar o nome dele. O Apache já vai reconhecer como arquivo de índice. E vai mostrar lá no navegador. Aqui, eu vou colocar o mesmo código, tá? Então, PHP aqui. Não preciso da tag de fechamento. Vou usar PHP info. Beleza, vou salvar o arquivo, sair daqui. E agora, eu tenho esse arquivo na minha home. Para eu poder fazer ele funcionar lá, eu vou criar uma pasta. Aqui, eu estou indo para a minha home, tá? Eu vou criar uma pasta lá dentro do HTML, lá no DocRoot do Apache. Eu vou criar um link para essa pasta na minha home. E isso, eu vou usar o sudo. ln menos s, que é para criar um link simbólico. E aí, eu vou colocar da minha pasta projetos barra info. Eu vou criar isso lá no barra var, barra www, barra html. E lá dentro, eu vou criar um link chamado info. Que vai ser uma pasta, só que vai ser um link. Vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou dar um ls lá de novo. E aqui, eu tenho o info. Só que eu fiz errado, peraí. Eu vou dar um rm aqui de novo. rm lá no info. Vou fazer de novo aqui, porque eu fiz errado, tá? Aqui, eu vou colocar barra home. Que é o meu diretório aqui do usuário, barra leandro. Barra projetos, barra info. E esse link vai ficar lá na html, barra info. Então, agora eu vou dar um ls de novo lá. Vocês vão ver que o link agora está funcionando, não está vermelhinho. Então, dentro, o que isso quer dizer? Dentro lá da minha pasta do Apache, eu tenho um arquivo chamado info, que é um link para uma pasta na minha home. Que é a pasta projetos, barra info. Então, se eu vier aqui, barra info, sem o ponto php lá no final, ele vai mostrar a mesma coisa. Ele acessou dentro do local host, um link chamado info, que abriu a minha pasta home. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que aqui dentro dessa pasta, o cd projetos, você pode criar... Desculpa, eu errei aqui de novo. Você pode criar outra pasta aqui, por exemplo... Eu estou usando mkdir, mas você pode vir aqui no seu navegador de arquivos, gerenciador de arquivos, e criar aqui, dentro de projetos ou onde você quiser, uma nova pasta. E aqui uma nova pasta, novo projeto. Aí dentro desse novo projeto, você cria um novo arquivo aqui. E eu vou criar o cd novo projeto. Vou criar mais um arquivo aqui, um arquivo aqui, né? Index.php E aí eu vou de novo com a minha tag. E aqui eu vou dar um echo. Fazer um h1 aqui, da maneira mais feinha que existe. Fechar o h1. E aqui, olá.php gravado na minha home. Isso aqui eu fiz com o meu usuário, sem sudo, sem root, nem nada, tá? E aí eu vou criar o link de novo, só para recapitular. Vocês viram que aqui saiu... Você pode editar com outro editor de texto, se você quiser, tanto faz, tá? E aí vamos lá. Eu vou criar de novo aquele link, ó. Sudo, só que é com sudo, porque eu vou gravar lá na pasta do Apache. Então, sudo ln-s. De onde? Do meu barra home barra leandro, ou... Assim, ó. Isso aqui significa barra home barra seu usuário, esse tio, tá? Dentro de projetos, barra novo projeto. Vou criar um link em... Barra var, barra www, barra html, barra novo projeto. Certo? Então, beleza. Aí quando eu for no meu navegador, no lugar do info aqui eu colocar novo projeto. Ele vai executar o PHP que está lá na minha home, tá? Então, essa é uma das formas de você poder trabalhar com PHP na sua máquina, sem ter que lidar com permissões lá no Apache. Você faz o projeto na sua home, cria um link lá no Apache, e aí você roda o projeto tranquilamente. Claro que existem N formas de fazer isso, mas as outras formas que tem podem não compensar se você não estiver trabalhando num servidor de verdade, sabe? Você está trabalhando na sua máquina aqui, faz os projetos na sua home, e boa. Não precisa ter tanto trabalho, tá? E tem outras formas também, por exemplo, sem usar o Apache, sudo, systemctl, stop, Apache 2. Se eu der um reload aqui, ele não vai achar porque o Apache parou de rodar, tá? Aqui na minha home mesmo, na raiz da home. Vim, teste.php. Vou vir aqui e fazer a mesma coisa. Código PHP qualquer aqui. Aqui eu vou dar um echo. Fazer um H1 de novo. Pode ser qualquer coisa aqui, tá? Olá, PHP sem Apache. Tá? Beleza, aí vou pôr o ponto e vírgula aqui. Vou salvar. Então, dentro da minha home, eu tenho um arquivo teste.php. Eu posso rodar o servidor do PHP mesmo, sem o Apache. O PHP já me traz um servidor. Então, eu vou usar php menos S maiúsculo. Aqui eu vou colocar o endereço do localhost. Pode escrever localhost também, tá? 127.0.0.1. Dois pontos. Aí eu escolho uma porta aqui. Vou escolher a porta 8000, por exemplo. Aí ele está rodando aqui, ó. Eu posso acessar localhost. Dois pontos. 8000 aqui. Ele vai dizer que não achou, porque eu tenho que colocar a barra e o nome do meu arquivo, que é o teste.php. Beleza, ó. Estou rodando PHP sem Apache. E isso aqui, muitos frameworks usam isso. No Laravel, você usa o PHP ArtisanServe, por exemplo. Ele não usa o Apache. Ele usa o servidor embutido do PHP. Que, inclusive, é uma das recomendações do PHP do jeito certo. Então, pessoal, são apenas algumas formas de você rodar o PHP, testar, fazer seus projetos sem ter que lidar com essa coisa de saber como fazer para lidar com uma pasta que é acessível somente ao root, sem precisar mudar grupo nem nada, tá? Assim você usa a sua home e faz os seus projetos tranquilamente. Você pode instalar um WordPress aqui, um Drupal, Junla, qualquer coisa, que vai funcionar da mesma forma, tá? Eu espero que vocês gostem dessa dica. Muito obrigado, um grande abraço e até logo, pessoal. Valeu!